Olá, tudo bem? Isso é o Pabes Foch, está de volta, dando a paradinha para o Intermunicipal para falar do futebol coitense. É isso mesmo? José Lebre? Não? Eleição da Liga? Pô, pô, putebol coitense, ele está aqui do mioco, o futebol coitense, o futebol domicílio, vai voltar, viu? Futebol coitense vai renascer, viu? Vai retornar das cinzas. Vai voltar a ser grande, como sempre, viu? Em 2017, vem o Intermunicipal. O Pabes Foch vai estar lá presente, e a seleção coitense vai voltar a reidar. Mas agora, o assunto é a eleição da nova diretoria da Liga de Futebol Coitense. A eleição que acontece no próximo ano, em janeiro de 2017. E a pergunta é a seguinte, para você, desportistas, você apaixonado por futebol coitense, quem deve assumir a Liga de Futebol Coitense em 2017? A Supapes Foch foi às ruas. O que eu quero saber de dirigentes, desportistas, torcedores, quem é o nome mais cotado, mais preparado para assumir os destinos do futebol coitense? Vários nomes foram citados nesta pesquisa feita pela Supapes Foch. Vamos acompanhar aqui, ó. Segundo os desportistas, na opinião dos desportistas, o Zequinha é um grande nome para comandar os destinos do futebol coitense. Outro nome citado também, o Zagueirão, foi Raul, que faz parte da Secretaria de Esportes. Raul, que já é grande, Raul, né? Um jogador que tem história para futebol profissional, também foi citado para comandar o futebol coitense. Outro nome também, o Raul Cunha, grande Raul Cunha, conhecedor do futebol, da prática esportiva, né? Várias modalidades, Raul Cunha foi citado para comandar também os destinos do futebol coitense. Outro também citado, o Ailton Vizek, que até concorreu com o Indemboca no primeiro ano. O Indemboca foi eleito presidente. Também foi citado aqui para comandar também os destinos do futebol coitense. Outro também que foi citado foi o Dilton Santana. O Dilton Santana também saiu na lista desta pesquisa como nome viável para comandar o futebol coitense. Também apareceu na lista do atual presidente Vizek Mota, que foi citado. Alguns acham que ele deve continuar com o presidente. Mas dois nomes foram nomes. Dois nomes estão na boca dos desportistas coitenses. E querem eles como presidente para comandar e mudar a cara do futebol coitense de 2017. Olha só, esses dois aqui, gente, Guinho, que já foi presidente da Liga do Futebol Coitense, e o grande Loi, conhecido Loi Barbeiro, o Aloysio, que faz parte da diretoria da Liga do Futebol Coitense, diretor de árbitro. Segundo a maioria dos desportistas, 46% querem os dois juntos. Querem que os dois formem uma chapa, um presidente e outro como vice, não importa. Mas querem que eles comandam, que eles realmente estejam à frente do futebol coitense em 2017. Quer dizer para vocês, quem vai eleger, quem faz a escolha, não são os desportistas, entendeu? De modo geral, o torcedor não. Quem faz essa escolha são os presidentes de clubes, quem escolhe o novo presidente. Outra coisa também, viu? Eles não colocaram os nomes deles ainda para concorrer. Uma pesquisa feita, pedaço do papo, e eles apareceram na frente. Todos esses nomes aqui citados, né, têm preferência da opinião pública. Mas o Dinho e o Aloysio e o grande Loi apareceram como os principais. Até agora, eles vão colocar os nomes deles aí para concorrer. Quer dizer para você, quem elege são os presidentes. Atenção, presidentes de clubes do Papo Esporte, ó. Obrigado e vocês. Do Papo Esporte, futebol coitense. Esperamos aí que em 2017 as coisas possam mudar, porque esse modelo que está não deu certo. A gente volta já já. Atenção, presidentes de clubes do Papo Esporte, futebol coitense. Atenção, presidentes de clubes do Papo Esporte, futebol coitense. Atenção, presidentes de clubes do Papo Esporte, futebol coitense. Atenção, presidentes de clubes do Papo Esporte, futebol coitense. Atenção, presidentes de clubes do Papo Esporte, futebol coitense. Atenção, presidentes de clubes do Papo Esporte, futebol coitense.